Eu sou a Sandra Carvalho, sou a Sandra Carvalho, sou a enfermeira, sou a coordenadora da educação de escolaróso múltipla e se há 10 anos eu não sei, sempre que eu estava aqui em relação ao exercício físico, assim, como que irão a ter a líquida do Dr. Jorge, exceção, porque exercício físico nunca foi assim comigo, foi aqui há 20 e tal anos atrás porque fui militar, por incrível que pareça, e aí eu era obrigada a fazê-lo. E o exercício surgiu, porquê? Porque há 8 anos fui diagnosticada com escolaróso múltipla e eu sempre fui obesa, tirando o tempo que tive na tropa, pronto, foi ali uma ascensão à regra, mas sempre fui obesa. E chegou uma altura, pronto, que eu há 4 anos atrás comecei a pensar na minha vida, tenho um filho com 11 anos, na altura eu tinha à volta de 6 anos, 6, 7 anos, já estou a fazer malas contas, é dos mesmos. E então pensei que é assim, tinha mais de 40, uma doença crónica, com mulher, pronto, algumas, menés, mas na maioria fazia, anticoncepcionais, fumadora, que foi a única coisa que ainda não conseguia acabar na minha vida, mas pronto, há de lá chegar. E então comecei a pensar assim, e tendo em conta aquilo que vejo na minha vida profissional, que estou a ter os fatores de risco todos, é assim, não posso controlar a escolaróso múltipla, mas posso controlar o resto para não ter serviços na minha vida. Então resolvi, o meu filho fazia natação, enquanto eu fazia natação, eu comecei a fazer caminhadas. E comecei a pôr em prática aquilo que eu ensinava, que na altura estava nas consultas externas, fazia ali, a chamada caminhada, ali na zona, fazíamos a consulta da diabetes, ou seja, eu sabia o que é que tinha que fazer, o que eu ensinava aos dentes a comer. Então eu sabia os cuidados que eu tinha que ter na minha alimentação. E demorei um ano e perdi 30 quilos. Melhorei imensamente a minha vida. Só para dizer que em relação à escolarose, eu, em termos de sequelas, ainda não tenho muitas visíveis. Mas de manhã, eu já fazia o Baclofeno, que é por causa da espasticidade, eu de manhã acordava com o famoso andar do escolarizado. A gente costuma dizer que nós comidemos uns aos outros. O meu andar era assim de manhã. Primeiro que conseguisse-me equilibrar e que as coisas voltassem, pronto, ao ritmo. Eu, há três anos, que não sei o que é acordar assim. Eu deixei de fazer o Baclofeno. Das caminhadas, por incrível que pareça, porque já era difícil para mim pensar em andar, porque eu moro em frente, quem conhece elas, eu moro em frente ao Intermachia, eu ia de carro para Intermachia, então entrava com o carro lá para dentro, não podia. E, pronto, como todo bom português. Então, já foi um passo difícil para mim fazer. Eu passei para as corridas, que ainda mais incrível para mim é, porque esse passo foi complicado. Hoje em dia não me vejo a caminhar. Hoje em dia vejo-me a correr. E, quando tenho o ano, pronto, como agora no início do ano, tive mais um surto, que há quatro anos que não tinha, que afetou uma visão, que perdi 80% da visão do ano esquerdo, que tive que deixar de correr. Quando já tinha corridas até programadas e pagas, foi, para mim, foi um desgosto. Eu vi os meus colegas da minha janela da cozinha a correr, eu estava doente, só de pensar que eu não pedi correr. Pronto, e então foi um bocado difícil, porque ia ser o meu primeiro trelo, porque depois das corridas de estrada, agora não tive nos trechos. Se é que eu estou a começar primeiro, porque eu ainda estou nos poucos quilómetros, aqui o Eduardo vai fazer o chão. Eu ainda estou na fase dos 15, 16, já me estica assim. Pronto, e então ia fazer o primeiro trelo em janeiro, no tribo dos reis, que ficou adiado. Já estou inscrita para onde que vem. A segunda tentativa é de conseguir lá fazê-lo. E em março começou a minha aventura nos trechos. É assim, algumas pessoas não o aconselham, eu o aconselho, mas a mim mesma. É assim, possivelmente, muitas vezes, muitas vezes não, mesmo assim que vou ficando algumas pessoas para trás, mesmo assim consigo não ser a última. Mas a minha meta é, não há a questão de ser última, ou primeira, ou o que for, é conseguir chegar ao fim. É a maior vitória que eu posso ter na minha vida, é eu chegar ao fim. E aí de continuar a fazer, enquanto eu consegui fazer. Porque agora é uma teimosia. Porque, assim, não penso nas claroses dos dias, mas o que é certo é que ela está presente. E enquanto eu puder fazer, eu vou fazer. Venho lá toda partida. Eu não atribuei, costumo dizer, eu tenho um andalouro. No serviço ela já me conhece. E quando vou fazer trechos, em outro dia vão-me sentar, não, andei tudo. Não é ponto. Vou para dentro das unhas aqui, como a Eduarda, vou mudando o stock de unhas dos pés. Não faz mal, elas crescem, que renovam-se, não faz mal. Até faz bem. Mas a liberdade que me dá, o facto de eu conseguir fazer, o facto de eu andar, porque, é assim, eu corro, mas eu paro imenso, eu ando muito também, não consigo correr muito tempo sem parar. Mas aquele pecado que paro, que vou a andar, e que vou, no meio daquela natureza, e que me dá uma liberdade, um bem-estar, faz-me melhor qualquer medicamento, qualquer antigo percílio, qualquer... Não há nada melhor para mim. E é assim, em termos de bem-estar físico, eu acho que me irei, assim, anos de luz na minha escolarização. Porque, assim, eu agora sinto que tenho um pouco o controle. Não é ela que me controla a mim. Sou eu que a controlo, é ela. Embora ela, às vezes, tenha que me dar a volta. Mas, sou eu que a controlo. E vou tentar controlar o máximo que eu puder. E é aí a importância do exercício físico. E para aqueles que... Eu tenho, pronto, amigas e... É pá, mas tu consegues e às vezes custa-me ver as coisas que tu publicas e que tu consegues fazer, eu já não consigo. É assim, eu consigo fazer treino. É pá, mas há outras coisas que nós... O dia que eu deixar de poder fazer, eu tenho que arranjar outra alternativa. Nós não podemos cruzar os nossos braços. É como o Dr. Jorge Sinsão diz. Nós não vivemos em função da doença. A doença é uma pequena parte das nossas vidas. E nós temos que complementar o resto. E temos que viver. Porque eu tenho esclerose múltipla. Há aquela pessoa que está ao meu lado. Que é perfeitamente saudável. E que amanhã também pode não estar aqui. Ou até amanhã até pode ter um dia de diagnóstico. Nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Então temos que aproveitar tudo o bom que a vida nos dá. E enquanto pudermos fazer isto. E enquanto pudermos praticar o exercício físico. Seja o que for. Tendo em conta as nossas limitações. E assim não posso andar. Eu tenho visto vídeos de pessoas que até conseguem correr. Mesmo com canadienas. Os outros levam duas horas. Aquilo leva seis, sete, oito horas. Nem interessa-se. Bom, enfim. Conseguiu. E é isso que nós temos que sufocar. É que nem que a gente acostumava. Eu tinha uma amiga minha que dizia. Que isto antes de esclarecer. Que eu chegava lá aos sítios que me propunha. E é sempre o caminho mais difícil. Elas iam direito. Eu tinha que fazer desvios. Mas chegava lá e não interessa. O que interessa é chegar. Utilizando os métodos que a gente utilizarmos. O que interessa é chegarmos aos nossos objetivos. E nunca deixarmos de ter objetivos a cumprir. Nunca baixar os braços. É sempre arranjar algo para lutar. Para seguir em frente. Para arranjar objetivos para conquistarmos. Metas para ganharmos. E depois, por exemplo, aqui há tempo. Foi no TSM. Que ele foi fazer os 100. Ele foi fazer os 12. Que era o mais bocadinho que havia. Depois há as surpresas. Às vezes surgem as surpresas. Chega ao fim. Dizem. Má, onde vais ao pódio? Não estou a brincar comigo. Não. Eu ao pódio. Acabou de passar o negócio de 60 anos à minha frente. Mas pronto. Mas graças a Deus temos faixas etárias. E depois, por surpresa, eu até fico em primeiro lugar. Pronto. Aconteceu. 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 Aconteceu.